O empate do Glorioso no último sábado, 6, frustrou a torcida alvinegra, que foi as redes sociais esboçar descontentamento. O Botafogo tem atravessado a temporada aos trancos e barrancos. A equipe ainda não se encontrou em seu retorno à elite e tropeçou mais uma vez no Brasileirão, após sair na frente do placar, na partida contra o Ceará, no último sábado, 6, e permitiu o empate na disputa que terminou em 1 a 1 no Newton Santos. O empate frustrou a torcida, que perdeu a paciência de vez com o técnico Luiz Castro. Após o apito final, diversos torcedores alvinegros foram às redes sociais para criticarem o trabalho do treinador e questionar seu cargo à frente do Glorioso. O português chegou a levar o título de pior da história por alguns botafoguenses mais exaltados com o momento do time. Paquetá e Gilson Nunes são deuses perto do Luiz Castro. O português é o pior treinador da história do Botafogo. Fora Luiz Castro! Volte para Portugal agora, disse um dos torcedores em suas redes sociais, relembrando as passagens de Marcos Paquetá e Gilson Nunes à frente do Glorioso. Fora Luiz Castro! Só não foi questionado ainda por ser estrangeiro. Apenas um Thiago Nunes português. O Botafogo com time melhor que vários dos times para os quais perdeu em casa ou empatou. Sempre colocam a culpa na torcida. Quem não sabe jogar com pressão tá na profissão errada, incrementou mais um torcedor. Com o empate, o Botafogo fica na 12ª colocação da tabela do Brasileirão, com 25 pontos, e torce por alguns resultados na etapa final da rodada para não cair de posição. O que vocês acham da demissão do treinador Luiz Castro? Será que a saída dele iria resolver os problemas do Glorioso? Comenta aí! Vamos bater um papo sobre o nosso Glorioso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri